Oi gente, Ebony Rodrigues direto aqui do UFC Apex em Las Vegas, semana de evento histórico UFC 300. Ao meu lado, Renato Moicano. Agora mudou pra Manny o seu apelido? Como é que é essa história? O pessoal tá falando aí, eu continuo Moicano, mas onde eu vou? Manny, 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 tá engraçado. Tá pensando em mudar já oficialmente ou ainda não? Não, acho que não, acho que não. Esse é mais um apelido que os fãs deram aí, mas vamos continuar Renato Moicano. O Renato vai enfrentar o Jalen Turner nesse evento. Entrou quase aos 46 minutos do segundo tempo, um evento que todo mundo queria lutar, né Moicano? Como é que foi essa negociação? Eu tava lá no UFC 299 assistindo as lutas e eles perguntaram, ó, você quer lutar no UFC 300? Aí eu falei, pô, deixa eu treinar pra ver como é que vai ser e tal. Ele falou, não, tem que falar agora que você já vai sair no telão. Falei, pô, então vambora, vamos lá, UFC 300. Eu venho pedindo luta há bastante tempo, eu venho toda hora dizendo que eu quero ser mais ativo. E uma grande oportunidade aí, recebi essa oportunidade de estar lutando aí no grande card. Tô bem feliz. Já sabia o adversário ali a hora que apareceu no telão ou ainda não? Já sabia, já sabia. Ele ofereceram contra o Jalen Turner, né? Um cara que já era pra mim ter lutado com ele em fevereiro, né? Aí acabou que o Bobby Green, o Dan Hooker se machucou. O Bobby Green pegou, ele pegou a luta em cima da hora contra o Bobby Green. Aí eles me botaram contra o Drew Dober. Então é um cara que eu já sabia que eu poderia enfrentar. Agora, me fala um pouquinho do estilo dele, assim, né? Comparando com o seu, como é que você vê essa luta? Ele é um cara bom em pé, alto, tem poder de nocaute, tem boas defesas de queda, tem finalização. É um cara completo, mas eu sou melhor. Vou vencer essa luta aí no sábado. Pode ter certeza que a gente vai botar o coração lá na ponta da luva e vai trazer essa vitória pro Brasil. Os treinos como é que foram? Corte de peso, como é que tá? Sempre difícil o corte de peso, mas faz parte, né, do processo. Eu acho que não dá pra gente querer só a luta, tem que aceitar tudo, né? E o corte de peso é uma coisa difícil. Tive cinco, quatro semanas pra treinar, um agora pra cortar o peso. Então a gente fez o que dava, o melhor possível com o tempo. Mas eu tô bem confiante, porque ele é canhoto, eu já tava treinando pra caras canhotos. Meu outro adversário também era um strike, apesar da altura. Então eu tô pronto. Agora, queria saber, assim, né, chegando num evento desse, com tantas estrelas, vai ser difícil de tirar um bônus da noite ali. O que você tem que fazer no octógono pra garantir esse bônus? Eu já não tô nem contando mais com esse bônus. Não pode, pô. É, eu não tô nem contando com esse bônus. Se não me deram o bônus no Apex, vão dar no TV3, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu tava pensando o seguinte, pode ser que o Dana White abra a carteira aí, porque é um grande evento. Talvez ele aumente o bônus, talvez ele dê mais bônus, se as lutas forem boas. Vamos ver, não tô preocupado com bônus não, tô preocupado com a vitória. Agora, minha última pergunta, né, luta principal, Alex Botan Pereira contra o Jamal Rio, quem vence? Eu, primeiro, ia dizer cegamente, assim, que o Alex Pereira, porque ele é um dos melhores strikers, né, do MMA, e o Jamal Rio, eu tava vendo as estatísticas dele, ele não tem nenhuma tentativa de queda. Então, pensei, pô, essa luta vai se basear toda em pé. Então, meu primeiro pensamento é esse, o Alex Pereira. Só que, depois, eu comecei a ver também, ele é perigoso, ele tem um queixo bom, é uma luta difícil. Eu vou com o brasileiro, porque ele é brasileiro, mas vai ser uma luta difícil pros dois. Minha última pergunta, eu falei que a última era anterior, gente, mas eu lembrei de uma coisa aqui. Pede Pimblet, tá falando aí, que quer te pegar pra lutar, independente do resultado dessa luta do UFC 300, como é que tá essa história? Pede Pimblet, agora vai ter que ajoelhar, irmão. Ajoelhou, tem que rezar, irmão, agora não tem jeito, não. Não sei se eu vou lutar contigo, não, vamos ver, depende do dinheiro, depende de muita coisa, mas uma coisa é certa, é finalização no primeiro round, pode apostar a casa. Ó, então aproveita, né, antes de falar de tudo, gente, o UFC 300 nesse sábado direto aqui de Las Vegas. Renato Moicano no card, chama a galera aí pra assistir e pra assinar o UFC Fight Pass. Boa galera, evento histórico, o UFC 300, vamos estar aqui, vários brasileiros, vai ser um grande evento e eu sou fã do UFC Fight Pass, eu sempre falo isso, o melhor custo-benefício das lutas. É muito barato, você vai assistir o UFC 300 por uma mensalidade, enquanto tem gente que vai pagar 90 dólares pra assistir o pay per view. Então, sou o maior garoto propaganda do UFC Fight Pass porque é bom. Então assina, fica de olho aí, vários conteúdos, muita gente boa na programação e muita gente boa lutando. Então, serviço completo. É isso, obrigado e boa sorte. Valeu, obrigado. Valeu, gente.